Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Desvio Bússola. Hoje nós vamos falar sobre as luzes da pista e para isso eu trago aí o Microsoft Flight Simulator 2020. Então fica aí nesse vídeo se você quer entender tudo sobre as luzes que nós temos aí nas pistas de pouso e decolagem. Então eu vou para dentro do meu Flight Simulator, eu vou aproveitar e vou tirar a webcam para que vocês consigam acompanhar todo o simulador. E não está aparecendo na sua tela, mas nós temos aí um Airbus 320 praticamente na cabeceira. Eu desliguei a aeronave totalmente para que a gente se concentre apenas nas luzes da pista. E a primeira luz que eu vou mostrar para vocês são essas luzes aqui de baixo, essas luzes verdes. Essas luzes verdes elas ficam no início da pista e elas são verdes nesse sentido que nós estamos observando agora, no sentido de aproximação. Então todo mundo que está aproximando nessa pista vai ver essas luzes verdes indicando que aqui é o início da pista. Beleza? Então aí luzes de cabeceira, luzes verdes no início da pista. As próximas luzes que eu vou mostrar para vocês são as luzes das laterais da pista. São essas luzes aqui que nós temos do lado esquerdo e do lado direito. Essas luzes são, nesse momento, desde o início da pista, elas são brancas. Mais tarde elas vão ter outra cor, mas considerando esse sentido de pouso e de decolagem, as luzes laterais são brancas. Algumas pistas possuem a luz de eixo de pista, ou seja, como se fossem as luzes laterais, mas no meio da pista. Essas luzes de eixo de pista, elas são no início da pista, brancas. Certo? Então as luzes que você tem indicando que é o meio da pista. Nós também conseguimos ver, nesse ponto, as luzes da zona de toque, ou seja, as luzes que definem onde a aeronave deve pousar. São esse conjunto de três luzes para cada lado, que ficam entre as luzes laterais e a luz do eixo de pista, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Então você vai ter esse trio de luzes, sempre do lado esquerdo e do lado direito, até a posição em que a aeronave deve tocar a pista se estiver pousando nessa cabeceira. Certo? Então a zona de toque, ou seja, onde os pilotos pousam, está indicado por esse duplo trio de luzes que fica do lado direito e do lado esquerdo, entre as luzes, então, do eixo de pista e as luzes laterais. O que eu vou fazer agora é movimentar essa aeronave. Eu vou tirar o parking brake aqui rapidamente, vou voltar lá para fora e vou movimentar essa aeronave na pista para vocês notarem mudanças nessas luzes e que tipo de indicação nós temos com essas luzes. Eu não vou comentar das luzes azuis e das luzes verdes, que são as luzes de táxi, isso é assunto para outro vídeo. Então nós estamos aí movimentando a nossa aeronave no sentido de decolagem e de pouso. Vocês notem que nós temos as luzes de eixo, que são as luzes centrais e as luzes laterais. Nesse ponto nós ainda temos as luzes da zona de toque e por volta de 3 mil pés a partir da cabeceira, essas luzes elas somem. Então estamos quase chegando aí no final da zona de toque. A nossa aeronave vai passar aí no final da zona de toque e nós não temos mais as luzes da zona de toque, então continuamos apenas com as luzes laterais e as luzes do eixo de pista. Continuando aí em direção ao final da pista, vocês vão notar agora que as luzes do eixo de pista, quando nós estivermos a 900 metros do final da pista, ou seja, mais ou menos aí esses 3 mil pés do final da pista, essas luzes do eixo de pista, então a 900 metros do final da pista, que elas são todas brancas nesse momento, elas vão passar a ser brancas e vermelhas intercaladas. Então nós estamos quase chegando, eu vou parar a aeronave próximo a essa posição, onde vocês vão poder ver então as luzes do eixo de pista, as luzes aí do meio da pista, passam a ser não somente brancas, mas sim intercaladas, brancas e vermelhas. Para que elas servem? Para indicar então ao piloto que nós estamos chegando no final da pista. E que o piloto aí tem então 900 metros até o final da pista. Eu vou parar a aeronave aqui nesse ponto e aí vocês podem acompanhar que as luzes do eixo de pista, as luzes aqui no meio, elas deixam de ser somente brancas e elas passam a ser brancas e vermelhas, ou seja, branca, vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, a partir desse ponto. Notem que as luzes laterais, elas ainda continuam a ser somente brancas. Se a gente continuar em direção ao final dessa pista, a 600 metros, ou seja, mais ou menos a 2 mil pés, nós vamos ter as luzes laterais mudando da cor branca para a cor amarela, ou como a gente chama na aviação, a cor âmbar. Então nós estamos chegando quase nesse ponto, onde vocês podem notar que as luzes laterais, elas deixam de ser brancas e elas passam a ser amarelas. Isso indica para o piloto que ele está mais próximo ainda do final da pista, ou seja, a partir dessa luz âmbar, dessa luz amarela, são 600 metros até o final da pista. E aí a gente ainda continua em direção ao final da pista, e quando a gente tiver ali a mil pés do final da pista, 300 metros, nós vamos ter as luzes do eixo de pista, as luzes do meio da pista, somente vermelhas. Ou seja, por enquanto elas são vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, branca, até o ponto em que elas vão ser somente vermelhas, que é a partir daqui. Então vocês têm, a partir de um ponto, as luzes do eixo de pista somente vermelhas, como vocês estão acompanhando aí agora. Então essas luzes aqui, no meio da pista, são somente vermelhas agora, indicando que realmente o final da pista está próximo, são os últimos 300 metros de pista. E no final da pista, nós temos as luzes de cabeceira na cor oposta, as luzes de cabeceira vermelhas, paralelas aí à pista, ou melhor, perpendiculares aí à pista, né, ou direção de eixo, de pouso e decolagem, essas luzes que vocês veem agora, vermelhas, tanto do lado direito como do lado esquerdo, indicando para o piloto que esse é o final da pista. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, as luzes de pista. Mais uma vez relembrando, luzes de cabeceira, para quem está aproximando, vai indicar verde, dizendo, aqui começa a pista. Nós temos luzes laterais, elas são brancas, e elas ficam brancas até os últimos 600 metros, antes do final da pista, quando elas passam a ser amarelas. Nós temos também luzes do meio da pista, chamamos luzes de eixo da pista, elas são brancas, até o ponto em que você está a 900 metros do final, aí elas passam a ser intercaladas vermelhas e brancas. A partir do ponto que você está a 300 metros do final da pista, elas passam a ser vermelhas. Ou seja, quando você se aproxima do final da pista, a primeira indicação que você tem é, as luzes brancas que estavam na sua frente, elas passam a ser brancas e vermelhas. Mais para frente, você tem a indicação de que as luzes brancas que estavam na sua lateral, elas agora estão amarelas. E aí, as luzes do eixo de pista se tornam todas vermelhas, indicando que você está nos últimos 300 metros. E quando você vê a sequência de luzes vermelhas à sua frente, essas que vocês estão vendo na tela aí, é a indicação de que a pista acaba naquele ponto. Beleza? Agradeço a todo mundo que acompanha o canal, todo mundo que é inscrito, para não perder nenhum vídeo novo, nenhum comentário do canal. Para aqueles que têm dúvidas, seja sobre luzes, sobre operação, ou qualquer curiosidade relacionada à aviação, não deixe de postar aí nos comentários, a gente vai tentar ir atrás da literatura apropriada e tentar trazer para vocês o que nós temos aí por definição na aviação. Beleza? Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. 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 Obrigado, pessoal.